Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda, ladrão de viola Meu pai de escoras, amigos, radeiro Saudade na minha, antiga, minhó Depois se ganha que papai me deu Vai dançar, vai curtir, rapaz Isso aqui é Marcelinho Chama, chama, chama Vai dançar, menino Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Mas fora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda, ladrão de viola Eu faço histórias, amigos, radeiro Saudade na minha, antiga, minhó E o cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Toquei tudo que eu amava pra parte da decisão Saudade da fazenda, ladrão de viola Eu faço histórias, amigos, radeiro E o cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Tudo que eu amava pra me dar atenção Chama, chama O nome dele é Kaique Souza na guitarra Ai meu coração E o nome de Jairma Produções, velho Bora dançar, bora curtir, menino Isso aqui é MF, eu vi Essa aqui vai tocar no paredão dele, hein Paredão emocionante Pensa no... Assim E eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia nem sorte Acesse a foto no meu celular Ai, não te esqueci, me diz como é que pode Olha que você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O ar não apaga A sala de dar gente é amor Mas amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Olha que já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia nem mais procurar Mas hoje não é meu dia nem sorte Mas hoje não é meu dia nem sorte Acesse a foto no meu celular Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor Ensina, por favor Ao vivo em São Paulo Bora dançar assim, ó Olha que já que me ensinou a beber Vai Já que me ensinou a sofrer Direto de São Paulo pra todo o Brasil Para o pessoal de Pernambuco Tamo junto, velho Olha que já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Vai Olha que já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Tchau, tchau Olha meu patrão, Val Laquejado, olhe d'água em Guanazes Vamos junto História, o MF E a vaquejada tá rolando Nos varedão já to tocando As meninas varecendo Nos caras do dandamos Desce do cavalo pra curtir meu varedão Com uma botina de couro Deixa apertar na mão Tá na cabeça e as menina lá no chão Desce do cavalo pra curtir meu varedão Desce do cavalo pra curtir meu varedão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Bora Ceará, bate Ceará lá no Dom João Neri Tamo junto velho Eita em Paulista A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando Os meninos amanecendo e os caras tão doleiro Desce do cavalo pra coutinho meu paredão 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 Com uma gotina de couro, chaba tá na mão Tá na cabeça e a menina vai Desce do cavalo pra coutinho meu paredão 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 História MFR, patrão Sucesso, velho Ai, bebê Tirando já em uma produção, velho Bora dançar, bora curtir E as meninas vão no chão Desce do cavalo pra coutinho meu paredão 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 Com uma gotina de couro, chaba tá na mão E as meninas vão no chão Desce do cavalo pra continuar o paredão Desce do cavalo pra continuar o paredão Desce do cavalo pra continuar o paredão Desce, desce Vai novinha, vai Vai, bebê Vai ser animada, moça Vai ser não Ó, o Vitor Eu sei que você fala por aí que não Jura que essa pedra é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Da zoa pela casa Eu disse um cheiro de amor no ar Eu disse um cheiro de amor no ar Tá indo a madrugada E muda a berrata Quase esperada Tá louca pra me encontrar Mas então a madrugada vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que essa pedra é o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta Tá sentindo falta Da cama marrotada Da zoa pela casa Eu disse um cheiro de amor no ar Eu disse um cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Mas então bebe E me lembrou Baixinho, baixinho, baixinho Caiu na madrugada Tá sentindo falta Da cama marrotada Da zoa pela casa Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Sucesso pra mais um pedido, vai! E essa aqui vai pra ele, meu patrão emocionado Essa daqui cê vai tocar no caridão, hein? Assim! Mas seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas você que quer conversa Você quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá sentindo o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, sobra, te deu toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Mas não é que ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Mas ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Tá chegando um isca aí, ó Vai tomar cachaça Olha não nega quando a gente se encontra Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas você que quer conversa Você quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá sentindo o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, sobra, te deu toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Mas não é que ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu, é Felipinho, é Felipinho Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Estão pedindo uma música aqui, eu vou mandar aqui Bora cair, que chama? Assim ó Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha e ela piscou pra mim O Dudu me perguntou, e aí tô devorado Falei pra ele e eu falei assim Fala que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha e ela piscou pra mim O Dudu me perguntou, e aí tô devorado Falei pra ele e eu falei assim Olha mamãe que é mamãe, mas nem foi nos feito Imagina uma novinha gostosinha, vai Olha mamãe que é mamãe, mas nem foi nos feito Imagina uma novinha gostosinha Falei pra ele e eu falei assim Viz de bolerão, viz de corpão Ai meu Deus, que peitão, viz de bondão, viz de goitão Viz de bondão, ai meu Deus, que mentação Que bondão, viz de molerão, viz de ocho Vai descentação, vê, vest que bondão Viz de molerão, viz de bondão, viz de bom Viz de bombão, viz de molerão Ai, 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 cheguei a bondão Que delícia, ai, gostoso Viz de molerão, viz de corpão Ai meu Deus O nome dela é Souza Souza na guitarra, velho É o Vivo, velho Ela dançava, ela curtia aí, seu menino Gira aqui de São Paulo, pra todo o Brasil Olha que eu tava na balada com o meu cedo do Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Tudo me conectou, aí tô devorado, gente Falei pra ele Mas tava na balada com o meu cedo do Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Tudo me perguntou, aí tô tendo coragem, mano Falei pra ele e eu falei assim Olha a mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha a mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que bundão, vixe moleirão Vixe que corpão, ai meu Deus, sem dedação Mas vixe que bundão, vixe moleirão Vixe que bundão, meu Deus, sem dedação Vixe que bundão, vixe moleirão Vixe que corpão, ai meu Deus, sem dedação Vixe que bundão, vixe que bundão Só se chamar, velho Agora a galera tira a dentes, guanazes Bora dançar, bora curtir Mais um bracinho Mais se ela não anda amada, mas parece uma bandida Mas ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Mais se ela não anda amada, mas parece uma bandida Gasta a rapariga, gasta a rapariga No celular do outro Fui até de novo aí Isso é coisa de rapariga